Salve rapaziada, no decorrer de toda essa FIFA 23 a gente analisou em vídeo, né, mais ou menos ali 120 vídeos de análise Então pô, foi um terço do ano aí praticamente analisando o time É uma série que eu espero que vocês tenham gostado E esse é o último episódio do FIFA 23, a gente vai voltar do decorrer aí do FC 24 Tá, não sei ainda com qual quantidade de vídeos Mas eu tô pensando em fazer aqui no próprio YouTube Talvez uma vez por semana, uma análise de times, tá, ainda não sei qual será a dar Mas vamos lá então, no Gustavo Silva Salve o link do pessoal do vídeo, estou satisfeito com o time Ele joga na 4, 3, 2, 1, tem 300 mil, falou que ia melhorar a formação em game Mas essa pra mim já é a melhor formação Ó, o time dele tá aqui na telinha E nesse momento eu acho que é meio impossível da rapaziada não ter um time muito bom Tá, eu acho que é meio impossível nesse momento de não ter um time muito legal Então aqui é o seguinte Ele tem no ataque o Benzema, o Raul Mbappé, é legal Se tiver vontade de falar Cara, eu tenho tempo, quiser fazer o Cristiano Ronaldo pra mim, bem-vindo Meio campo aqui pra mim é o meu campo muito bom A zaga dele também é legal Tá usando o Carvajal aqui que é beleza Aqui no banco ele tá deixando o Alaba no banco Aí pra mim já não pode, tá ligado? Pra mim o Alaba é melhor que o Lacroix E aqui ele ainda tá deixando o Van Dijk também no banco Que pra mim é um jogador que precisa jogar Os demais são bons, Rafael Leão é bom e tudo mais, sim Mas aqui pra mim o Van Dijk tinha que jogar de alguma forma, tá? Talvez o correto fosse até fazer ele jogar na zaga Mas ele não tem ninguém aqui que faz essa posição pra poder trocar em game Então aqui o meu campo tá bom pra caramba? Tá Mas se por acaso ele quiser abrir mão do Marquisio ou do Tchurei Pra colocar o Van Dijk é errado? Não E aqui eu jogaria com o Alaba no lugar do Lacroix, tá? O time fica com 32, sem o técnico com o técnico Ele coloca o técnico Uruguai aqui e já era, ó Pra mim, melhor, tá? O Alaba é mais jogador que o Lacroix E aqui o lateral? Beleza também Mas se por acaso sair um ovo aí, pode ser Pra mim é time aqui, tranquilaço Vamos agora no Cringemaster E aí, Linker, tudo beleza? Queria pedir sua opinião sobre o time Como deveria jogar até algumas mudanças Tem 150 mil real que as coins nesse momento são meio inúteis, né? E ele joga na 4-1-2-1-2 O time dele tá aqui na tela Jogar na 4-1-2-1-2 nesse momento é certo? Acho que a gente tem que jogar na formação Que a gente se adapta melhor Porém, jogar com apenas um volante de marcação nessa altura Eu acho meio puxado Então, assim, é um time muito ofensivo É um time muito bom, né? Tem o Hala, tem o Mbappé de bala O Árabe, tem o Rafael Leão É um time, como eu disse, brabo Porém, é um time que talvez deixe um pouquinho a desejar na marcação O Córdoba é legal? É legal Mas a altura dele acaba prejudicando um pouquinho Então trazer um zagueiro um pouquinho mais alto aqui Eu acho que é uma opção interessante, tá? Inclusive, no banco aqui, ó Ele tem o Schoesteiger Eu, falar real, usaria o Schoesteiger no lugar do Córdoba Pra nem precisar falar Hum, tem que buscar aqui alguma parada Que vai fazer algo milagroso aqui no time dele Eu jogaria aqui de Buenas Com o Schoesteiger aqui de meio, tá? E aqui, cara, é o seguinte É ver o que você quer abrir mão Falar, olha Eu quero abrir mão do Árabe Eu dou de bala Falar, olha Eu tô realmente levando muito gol O Linker tem razão Eu tô com dificuldade de marcar E trazer pelo menos mais um cara Pra ajudar aqui na marcação, tá? Aí indicar um cara, assim Falar, olha Faz isso É complicado Sem saber do que você quer abrir mão Então a calma maior é essa Córdoba pra mim Trocar por um zagueiro mais alto E trazer mais um volantão aí Pra ajudar a marcar, tá? Talvez até fazer o próprio Beringham aí Se conseguir o Link, né? Consegue Tem o Alaba Tem o Cape Vila Então o Beringham aqui Se ainda estiver ativo Pra mim tem que ser feito Vamos dar uma olhada Beringham fica ativo por mais 4 dias Tem que ser feito, pô Tá louco? Vamos agora de melhores gols do FIFA Salve Linker Estou curtindo essa finaleira Com o time brabo Graças ao Colle Joga na 4-3-3 Quero alguma dica Que possa melhorar A escalação tática Tem 500 mil Manda um abraço Pro meu filho Arthur Freitas Tamo junto aí Arthur Freitas É nóis O time dele tá na telinha Realmente ele tá no Colle Supremo Paz Colle Supremo mesmo, né? Pô, é um time brabo Eu acho que eu só não jogaria Nessa formação aqui, tá? É, em game eu mudaria Pra mim o Mbappé O Messi O Neyney Belezinha aqui Vini Júnior Tem uma galera que gosta Tem uma galera que fala Que ele não é lá tão legal Então se por acaso Você tiver paciência aí Você pode colocar o Mbappé Pra começar na ponta E fazer o Cristiano Ronaldo Pro seu ataque Aí você fica Você fica enjoado, hein? Imagina Mbappé Neymar E Messi 99 Rapaz Falar a real Aqui no banco ele tá com o Cristiano Ronaldo Possivelmente ele tá fazendo o DM dele, né? E tem o Pelé 99 no banco aqui também É... O Van Dijk Realmente é muito bom Mas aí dessa forma aqui Acaba não tendo tanto espaço pra ele Se por acaso você achar que o Matthaus tá meio perninha curta Você pode jogar com o Van Dijk de volante Pra fazer só a marcação E com o Berencant subindo, tá? Eu acho o Van Dijk Marcando melhor do que o Matthaus Mas assim, de longe E daí em game Você pode jogar numa 4-2-2-2 Jogaria assim, ó O Berencant Mais o Van Dijk Ou o Matthaus marcando Aqui no ataque você poderia escolher quem faz o ataque Mas eu jogaria com o Mbappé É... E com o Cristiano Ronaldo No ataque aqui dessa forma O Messi e o Neymar um pouquinho mais abertos, tá? Desse jeito aqui pra mim fica show Vamos agora de Vitor Santos Salve Linker curto demais os vídeos Principalmente com o da Marta Rindo demais com os caos Inclusive pra você que não viu o vídeo dos caos Vai lá assistir, mano Eu até pausei pra mostrar pra vocês, ó Vídeos que possivelmente vocês vão ver E vão rir pra caramba E talvez ainda não viram Esse aqui do roubando jogadores Tá muito bom Vocês pedem muita gameplay no canal E esse dos caos aqui também Tá muito engraçado Então assim que acabar esse vídeo Dá uma olhada nesses dois lá Que tão muito legais Ele falou que atualmente tem dificuldade De encaixar tantos jogadores bons Em uma formação boa E ele tem 230 mil Vamos lá O time dele tá na tela Ele falou que tá com dificuldade De encaixar tantos jogadores bons, né? Vamos começar no ataque Tchê Rinho, Rinho, legal Diaby, beleza Porém a gente tem melhores com mais finalização O Diaby, bom Pelé, bom Matthaus, bom Ronaldinho, Bellingham, bom Cape Vila, bom Rice, bom Lorente, bom O Córdoba, beleza É legal? É legal Mas aqui eu acho que a gente pode Trocar o zagueiro, tá? Colocar um zagueiro um pouquinho mais alto É... Cara, eu acho que a única reclamação aqui Assim, seria em relação ao zagueiro mesmo E aí em game Eu jogaria na 4, 3, 2, 1 Não é o mais ideal Mas eu jogaria na 4, 3, 2, 1 Aqui tem o Pelé, Zudo no banco Ele tem o Rashford O Rashford é melhor que o Diaby pra mim, tá? Acho que não dá nem pra... Pra comparar Falar, caralho, o Diaby com 99 Tem 99 de drible Mas mesmo assim O Rashford é bem mais jogador, tá? Então o Diaby não pode ficar no titular aí E o Rashford no banco Pra mim o restante aqui Todo mundo sabizão mesmo, tá? Tem até o Marquise aqui que é bem legal Talvez você queira até usar o Marquise No lugar do Matthaus Eu acho que não é errado Sendo bem sincero com vocês O Matthaus é legal É legal pra caramba Mas é que o negócio é muito pequenininho Então às vezes ali na perninha Acaba deixando a desejar Então talvez o Marquise Seja mais interessante usar E aqui no lugar do Córdoba A gente pode abrir mão dele E trazer um outro zagueiro aqui Ele falou que tem quanto? Ele tem 230 mil, velho Eu acho que ele cabe um Gomes aqui, né? O Lúcio não vai Mas cabe um Gomes aqui O Gomes não passa disso não E ainda vai ajudar o Rashford ali E é bom pra caramba, né? Tá aí, ó Seu time ficou com 33 de química Assim eu acho que fica mais interessante Se por acaso você falar Talvez eu queira abrir mão De algum atacante, né? Cara mais ofensivo Você pode até adicionar junto ali O Matthaus na meiuca Mas aqui pra mim Você tem duas opções As duas melhores formações do FIFA 23 Pra mim foram 4-2-2-2 Com o Marquise O Bellingham aqui No ataque Henry e Rashford Com o Ronaldinho e Pelé abertos Ou na 4-3-2-1 Com o Bellingham aqui Marcando junto com o Marquise Lá no ataque centralizado O Henry O Rashford de cá E aqui você vai escolher Quem vai ficar aqui na meiuca Chegando um pouco mais à frente Pode ser o Pelé Pode ser o Ronaldinho Eu jogaria de alguma dessas duas formas aqui Fechou? Vamos agora de Thiago Fernandes Salve, aquele galera do vídeo Estou muito contente com o time Jogo na 3-4-2-1 Diferente Não tenho coins Mas tenho forragem Estou fazendo o Bellingham E tenho também o Alaba Pra encaixar com ele Tipo, fui negociado Então vamos lá Ele joga numa formação diferente Né, mano? Tudo em nome da emoção aqui Pra poder jogar com a rapaziada Ele falou que tá fazendo o Bellingham Pra mim o Rubem Dias não joga mais Ele tem o Alaba também Tem um pouco aqui, meu filho Se ele entrar com um zero de link Ele já é melhor que esse Rubem Dias Porque esse Rubem Dias aqui Ele já me passava raiva Na época que eu tirei ele a primeira vez Então tá aqui O Alaba entra com zero de química E é de chorar, hein Aí é azeda, filho O que que eu posso fazer aqui Pra linkar melhor esse Alaba, véi? Ó, você vai fazer o Bellingham Eu acho que ele entra no lugar do Marquisio Só que não vai ajudar lá em muita coisa, não Você tá usando um técnico inglês Que não tem necessidade Então você vai usar um técnico aqui Da La Liga Vamos lá La Liga Da nacionalidade do Alaba Acho que é isso mesmo Então tá aí, ó Técnico da Áustria Da La Liga Aí, pode ser qualquer um Fica com 31 Não jogam com 3 Rice e Inkunku Pô, pra mim tá massa Sendo bem sincero Pra mim tá GG demais Um game Talvez eu passasse o Messi aqui pra frente Pra jogar aqui mais perto da área, tá? E ficaria Mbappé, Ronaldo e Messi Ou assim, tá? Um dos dois Ou Inkunku aqui na frente, não Pra mim Inkunku tem que ser aqui mais atrás Por quê? Porque o restante da galera toda Tem mais sinalização com ele Então quanto mais sinalização Mais próximo da área Acho que é isso, né? Já tá top Só que aqui a gente tem outra questão também Esse Rashford não faz SA, não? Vamos colocar o Rashford aqui O Cristiano Ronaldo faz SA, ó Assim com 30 Beleza, que diminuiu a química Não é melhor do que com o Inkunku? Eu prefiro, né? Aí em game você só faz aqui, ó Opção Vamos agora no Lion aqui, ó Que comentou mil vezes Ele comentou quatro vezes, hein? Opa, link, querido galera do vídeo Estou contente com o time Principalmente com o ataque Joga na 4-2-4 E aceita a sugestão até 250 mil 4-2-4 Pra mim é aquela formação Da pressão constante, tá ligado? Pô, pra mim o Xabi Alonso aqui Tendo um Berenca aí pra ser feito Não, 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 não Aqui a gente pode fazer o Arrasa pra cima Ele tem aqui no banco Um Benzema Pra mim o Benzema melhor que o Inkunku Tem no banco aqui também o Ronaldo Pra mim o Ronaldo também melhor do que o Inkunku Então aqui a gente consegue fazer umas melhorias legais, ó Pra mim aqui Entra aqui no lugar do Inkunku Talvez você possa usar o Inkunku no lugar do Álvares Aí eu acho que até faz sentido, tá? Mas não entroze aqui Pra mim vaza fora o Roberto Carlos Vem o Cape Vila Pra mim o Cape Vila é o melhor, tá? Rala fora aqui o Xabi Alonso Você faz aí o Nemia do Bellingham com o Sonho de Verão Dessa forma o Bellingham tá entrando com um apenas A gente abre mão aqui do nosso Ricardo Carvalho E traz o Alaba Vai dar certo isso aqui? Vou com um... Trinta de Química Você tá usando um técnico francês precisa Premier League não precisa Então você pode continuar aqui Você só faz a troca aqui do técnico francês O do Brabo Dá uma liga Pronto, filho Pode ser o Patrick Vieirão Fica com trinta e dois O único jogador que vai jogar com um de Química aqui É o Álvares, tá? Eu acho que assim fica mais interessante Do que da outra forma Ou você pode ter, sei lá Os Alshuaiz Tigre também Que é legal, né? Mas dessa forma aqui pra mim O time é bem mais interessante, tá? O Bellingham pra mim é o melhor meio campista Hoje do FIFA 23 Então o vídeo que eu tinha pra vocês Hoje era esse Eu espero que você tenha gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve Até o UFC 24 nas análises Estamos juntos É nóis E eu fui Tô 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 Legenda por Sônia Ruberti